A primeira vista, o leopardo e a onça-pintada são tão parecidos que muitos se confundem. E não é para menos, afinal, ambos são felinos de pele pintada. No entanto, dá para distingui-los a partir de algumas características físicas, comportamentais e territoriais. E hoje, aqui no Mais Que Animal, vamos apresentar algumas dessas diferenças. Distribuição. Essa é a primeira das diferenças entre esses dois felinos. Enquanto as onças vivem nas Américas, leopardos podem ser encontrados em toda a África e em parte do continente asiático. Características. Onças são mais corpulentas e maiores que os leopardos. Uma onça macho tem cerca de 120 quilos e as fêmeas 90 quilos. Já os leopardos machos podem variar entre 40 a 90 quilos e as fêmeas, de 20 a 60 quilos. A onça-pintada tem um abdômen grande em formato de barril, parecendo estar sempre grávida ou bem alimentada. E os leopardos normalmente parecem bem mais magros. Outro aspecto físico que diferencia os dois é o tamanho da cabeça, já que a da onça-pintada costuma ser maior que a do leopardo. E faz sentido, afinal o corpo da onça como um todo é maior. A cauda das duas espécies também é diferente, uma vez que a da onça costuma ser mais curta e a do leopardo mais longa, o que o ajuda a se equilibrar em suas escaladas. A pelagem desses animais, apesar de parecerem iguais, não são. E um bom indicativo são suas pintas e a coloração do corpo. As pintas dos leopardos são mais fechadas, já das onças são mais abertas, maiores e espaçadas. A coloração das onças tendem a ser amareladas, marrom avermelhadas ou até mais escuras. E sua garganta, partes de fora das pernas, barriga e flancos, são brancos e seguem pintados. Comportamento Leopardos não gostam de água e fazem o possível para evitar ter que cruzar um rio ou uma lagoa, enquanto as onças se sentem confortáveis em passar longos períodos dentro d'água, até porque lá elas encontram suas presas preferidas. Onças podem subir em árvores, mas isso não é um comportamento tão comum quanto dos ágeis leopardos que passam horas pendurados. E isso é uma estratégia para fugir da competição, pois em cima das árvores, eles sabem que tem mais sossego para desfrutar de uma boa refeição e não serem surpreendidos por outros animais ferozes. Alimentação Ambos são oportunistas e comem o que tiver pela frente. Cerca de 100 espécies diferentes estão na dieta dos leopardos e das onças, 85 espécies. Não são exigentes e conseguem se adaptar às presas disponíveis em seus ambientes. No entanto, a preferência dos leopardos são veados e outros mamíferos. E as onças adoram caçar anacondas e crocodilos. E aí, vocês conheciam essas diferenças? Sabem de outras características que podem distinguir esses dois felinos? Deixe aqui nos comentários. Ah, e escreva também sobre quais curiosidades vocês gostariam de saber mais. Quem sabe escolhemos o seu tema para ser conteúdo no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí